A premissa de que pessoas se conectam com pessoas nunca fez tanto sentido e até poderia ser considerada sinônimo de significado de marketing de influência atualmente. Mais do que nunca, os consumidores querem ver e ser representados por uma estratégia de influência digital. O uso dessa estratégia é um caminho sem volta e já provou que traz resultados efetivos. Nesse Insidercast, vamos abordar o que nunca te falaram sobre marketing de influência. Opa, eu sou Fábio Oliveira e a gente tem aqui o Felipe Oliva, ele é cofundador e CEO da Skid, startup de marketing de influência que tem uma base de 100 mil influenciadores cadastrados. Inclusive, a empresa foi adquirida recentemente pela Locaheb por 180 milhões de reais. Felipe, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Muito obrigado pelo convite, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Felipe. E eu já vou fazer uma primeira pergunta para você, que eu tenho uma curiosidade aqui. Eu vi que você é um engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da USP e que se tornou uma referência em marketing de influência. Como tudo isso se concatenou aí nessa história toda, Felipe? Essa pergunta é muito boa, porque hoje em dia, cada palestra que eu dou, eu trago para as pessoas. Se um engenheiro conseguiu virar publicitário, virar referência, é porque você consegue fazer qualquer coisa que você quiser. Não tem limites para a nossa capacidade. Eu gosto de levar essa provocação para as pessoas, porque às vezes a gente se coloca naturalmente em algumas caixinhas, mas hoje o mundo é muito dinâmico. A internet trouxe várias possibilidades. Então, realmente, acho que cada um tem que explorar ali o máximo os seus interesses, suas curiosidades, o seu potencial. Mas a minha história, ela é assim... Basicamente, eu saí da faculdade, não me identifiquei muito ali com engenharia civil, mas o curso te dá um background muito importante. Você sai bem completo e com várias possibilidades. A verdade é essa. Você pode ir para consultoria, você pode ir para áreas mais técnicas, mercado financeiro, e alguns decidem empreender. Não fui só eu, tenho outros amigos empreendedores. Acho que a faculdade, a escola politécnica, realmente foi um berço ali, porque saíram antes de mim, tiveram outros empreendedores de sucesso lá dentro e que acabou me inspirando. Então, as histórias, quando eu estava lá como aluno, estavam contando as histórias de sucesso desses empreendedores, que era a turma do Buscapé, tinham feito, a empresa tinha sido lançada na faculdade, tinha acabado de ser adquirida enquanto eu estava lá como aluno. E aí, eu acabei me inspirando por esse universo do digital e acabei me entrando nesse universo das startups. E aí, a vontade de empreender não faltava. Aí, a questão do mercado de marketing de influência foi realmente... Eu brinco assim que foi empreendedorismo empírico. Eu tinha várias ideias, vários projetos de gaveta e a Squid foi um deles que eu consegui tirar junto com o Carlos. A gente tirou ele do papel. E aí, a gente foi encontrando uma oportunidade no mercado. A gente tinha uma tese de que as novas gerações, elas iam mudar a forma como elas consumiam conteúdo. Então, as novas gerações não acreditam mais naquele... O garoto, na garota, a propaganda perfeita, impecável, tudo. As novas gerações, elas querem, como você falou muito bem na entrada, querem pessoas que se conectam com elas, querem pessoas que eles conseguem enxergar como pares. E aí, a gente encontrou uma oportunidade, a gente ficou praticamente um ano e meio conversando com várias agências, departamentos de marketing, até encontrar o modelo de negócio da Squid, esse marketplace que conecta os influenciadores digitais, tudo através de tecnologia. E aí, foram sete anos, são sete anos de jornada na Squid, onde eu acabei me tornando referência, mas muito mais por estar nos eventos, levando um pouquinho da vanguarda, a Squid meio que desbravou esse mercado de marketing de influência, quando a gente começou a falar dos micro-influenciadores, nano-influenciadores, começou a trazer tecnologia para tudo isso. Aí foi meio que natural desbravar o mercado e virar autoridade. Mas essa foi a curta jornada de sete anos, para virar referência. Não foi fácil, mas, graças a Deus, deu tudo muito certo. Nada da noite podia, né, Felipe? A gente fala aqui muito de empreendedorismo, de cases de sucesso, mas, muitas vezes, as pessoas só veem a ponta final do sucesso, mas não veem o quanto o empreendedor, com uma boa ideia, teve que ralar para chegar até lá. Com certeza. Felipe, eu vou trazer aqui para a mesa dois amigos. O primeiro deles já foi influenciador, como tudo isso era mato, Felipe. Felipe, ele começou o canal dele no YouTube há muito tempo, como não se falava muito de YouTube, não é, Cleiton Lúcio, o menino das luzes? Hoje inspirado com você aqui, ó. Fica Natalinho. Exatamente. Comecei o canal em 2014, para falar de PNL coaching e outras coisas, e a gente não tinha muita pretensão, né, de fazer sucesso ou fazer dinheiro ou influenciar pessoas, né? Mas a intenção naquela época era falar a sua verdade, falar as coisas que você queria compartilhar com as pessoas e tudo mais. Então, era muito legal isso. Era, como o Fábio disse, era meio que tudo mato, né? Tinha alguns youtubers famosos já na época, mas existiam nichos ainda inexplorados, como o que eu disse, né, de desenvolvimento humano. Então, foi bem legal. Mas a gente não está sozinha, não, né, Fábio? A gente tem outra pessoa aqui, muito querida, que é a Bá Rodrigues, a menina de São Vicente. E aí, Bá? Pegando muito sol? Olha, Cleiton, pegamos mais ou menos sol, né? A gente está gravando hoje, dia 16 de novembro aqui, pós-feriado, né? Foi um feriado de sol aqui em São Vicente. Mas, fazendo uma correção, agora eu não sou mais a menina de São Vicente, eu posso ser considerado o quê? A menina itinerante do Insidercast, quem sabe em 2022 a gente não faz o quê? O Insidercast pelo mundo, não é? Já que a gente grava de maneira remota aqui, a gente não está tão bem, como eu sempre digo aqui, né? Não vamos nas asas dos pombos de Oz, como o Fábio Oliveira, né? Que ele é o quê? O pai da pauta, mas é o pai dos pombos também, né? Vindo de Oz. Mas, temos também o Menino das Luzes, e eu virei o quê? A garota itinerante. Não sou a Cissa Guimarães, que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, mas eu viajo aí pelo mundo, né? Quer dizer, não conheço tanto assim, mas vamos conhecer, né? E deixa eu parar de enrolação, que hoje a gente vai falar de marketing, de influência aqui com o Felipe. Vou puxar todo mundo de volta aqui para a tela, para que a gente comece efetivamente este bate-papo com o Felipe. Deixa eu colocar ele aqui no centro. Felipe, eu já tenho outra pergunta aqui engatirada para você, que a verdade é que o marketing de influência é o que mais cresce e impacta o hábito de compra de muitos brasileiros, né? Então, por isso, se tornou necessário falar sobre o uso assertivo dessa ferramenta nas estratégias de comunicação e marketing, independente do tamanho ou do segmento do negócio, né? Mas explica para a gente, por quê? Eu acho que a gente acaba esquecendo, né? No fundo, no fundo, para que serve o marketing de influência e o que ele faz? Acho que, no fundo, as estratégias de marketing, elas devem ser sempre pensadas pensando na jornada do consumidor. Então, eu tenho uma marca, como é que eu chego nesse consumidor, como é que eu esquento esse consumidor na jornada para ele fazer a compra de um produto ou a contratação de um serviço? Quando você olha para os influenciadores, e eu sempre, quando cada vez que as pessoas começam a montar planos de marketing, né? Você tem que se colocar no lugar desse seu consumidor e entender como que ele gostaria de ser impactado. E aí, o que os influenciadores conseguem fazer? Eles encurtam a jornada de consumo. Então, hoje, é tudo muito digital, né? Você é o digital e os impactos com o consumidor são muito frios. Então, você entra no e-commerce, se daqui a pouco você é impactado no retargeting, aí daqui a pouco você recebe um e-mail, aí daqui a pouco você vê o relógio de rua com uma propaganda. Então, assim, são vários pontos de contato até aquele consumidor resolver comprar um produto. Quando você vai para o influenciador, você já confia naquele influenciador. Aquele influenciador já humaniza a jornada. Então, quando o influenciador fala de um produto que você gosta, né? Já fala de um assunto que ele gosta, então é um amante de vinho, falando sobre um vinho que ele está referenciando, a jornada fica muito mais curta e você está muito próximo de fazer a compra. Por isso que essa estratégia realmente funciona e realmente ela vem crescendo nos últimos anos. E aí isso vem de encontro com as novas gerações, que também querem essa nova forma de ser contactado, de sofrer essa interação. As novas gerações não querem mais o banner, né? Acho que o banner que todo mundo falava lá, ah, eu estou vendo alguma coisa, você está lendo um artigo e vem o banner. Ninguém acredita mais nesse tipo de formato. Por isso que os influenciadores ganharam cada vez mais espaço. Então essa relação que eles conseguem fazer, deixando a publicidade muito mais gostosa, muito mais humana, faz com que as pessoas fiquem muito mais à vontade para comprar um produto. Eu acho que é por isso que essa estratégia vem crescendo tanto nos últimos anos. A gente vê ano a ano os anunciantes investirem cada vez mais os seus orçamentos nesse tipo de estratégia. E isso só acontece porque ela realmente dá retorno. Legal. Muitas marcas ainda não utilizam as pessoas, entre aspas, reais, né, Felipe? Ainda querem aquelas pessoas perfeitas no mundo ideal para representá-las. Mas assim, com a pandemia, houve uma necessidade de mudar de um marketing mais adicional para o marketing de influência, né? Que é ter diversidade, inclusão e humanizar a marca por meio de influenciadores. Será que a gente está aqui depois que a pandemia passar, que tudo voltar ao normal, né? Ou o novo normal, como as pessoas dizem. Esse item de ser uma pessoa real vai ser um item de primeira necessidade quando você pensar em marketing? Excelente pergunta, Clayton. É difícil falar que veio alguma coisa boa da pandemia, né? Acho que não tem como falar isso. Mas acho que teve um fator muito especial no marketing de influência que foi essa questão da responsabilidade social. Alguns influenciadores, obviamente, já tinham isso muito claro, mas foi colocado em discussão. E aí vários outros influenciadores, micro-influenciadores que estavam começando, começaram a entender que o papel deles e além de dar boas dicas e além de fazer um conteúdo, ele tinha uma responsabilidade social em tudo aquilo que ele estava fazendo. Então essa discussão foi muito boa. E aí as marcas começaram, logo no comecinho da pandemia, todo mundo começou aqui a saber o que vai acontecer, o que vai acontecer. E as pessoas que estavam dentro de casa começaram a consumir mais ainda as redes sociais, mais ainda os influenciadores. Então a gente começou a ver os influenciadores que antigamente iam para eventos, fazer um monte de coisa dentro de casa. E aí você viu que todos eles eram pessoas como a gente, gente como a gente, a gente fala. Então, e assim, deu muito certo. Essa relação ficou muito mais intimista. Os níveis, em termos de dados, os níveis de engajamento com os influenciadores subiram muito. E aí a gente conseguiu fazer, as pessoas começaram a ver os influenciadores como realmente pessoas que estavam dentro da casa deles, dando dicas, dando referências, tentando ajudar a passar por uma pandemia que foi horrível. Então, e isso deu muito certo. Depois da pandemia, essa responsabilidade social, ela continua. Ela continua. Então, as marcas começaram a entender que precisam estar perto dos influenciadores, precisam trazer a diversidade em voga, precisam se posicionar. Pode ser que algumas marcas ainda não estejam lá, mas conforme as novas gerações vêm, com o poder de consumo, viram os novos consumidores, é inevitável fazer esse tipo de movimentação. Então, eu diria para você que, com certeza, no futuro, você vai ver cada vez mais as marcas precisando se posicionar, precisando trazer diversidade, precisando trazer todos os influenciadores como pessoas normais, não aqueles roteiros, não aquelas coisas engessadas. A gente quer ver a autenticidade. Desde os sete anos da Speed, a palavra-chave para a gente, desde o começo, era autenticidade. Fazer aquelas publicações que o influenciador que, às vezes, não gosta de um produto, mas está fazendo para ganhar dinheiro, esse tipo de coisa. Pode ser até que funcione, mas quando você encontra um influenciador apaixonado, funciona muito mais. O influenciador comprado com a marca, com o produto, os níveis de engajamento e depois conversões em venda é muito maior. Então, a autenticidade é a palavra da vez. As marcas que não entenderem isso, que não conseguirem trazer isso na comunicação, elas vão acabar ficando para trás. Felipe, falando em autenticidade durante a pandemia, a gente viu que o marketing de influência passou a ser um marketing muito instantâneo. Então, o influenciador estava lá na casa dele preso na pandemia e falava putz, eu estou cansado de ficar dentro de casa e começava a bater um papo. Você abriu o Instagram, via só bolinhas lá de lives, de influenciadores ou não, quem não era influenciador, virou uma febre isso logo no início da pandemia. Você acredita que esse marketing mais imediatista e atual, que traz o factual, dia a dia, ele é uma tendência e ele foi um dos principais legados que a pandemia nos deixou, falando ainda dos benefícios da pandemia? Foi impressionante, Fábio. Assim, os influenciadores, como eles conseguiram se reinventar de um jeito que as marcas não conseguem, em termos de velocidade? Imagina um influenciador que fazia lá várias visitas, vários eventos, ia em loja física, fazia um monte de coisa e aí, do nada, na pandemia, o que eu vou fazer? Os mais legais, aqueles que iam em restaurantes, que faziam várias, como é que chama? Críticas aos restaurantes, ia lá e falava, ô, restaurante legal, não sei o quê. Como é que ele vai fazer agora? E aí, o que eles fizeram? Eles abriram as enquetes, eles abriram um canal com a própria comunidade dele para falar, ó, pessoal, ferrou? O que vocês querem de ajuda? Como eu ajudo vocês? Vocês querem receita? Vocês querem simplesmente bater papo para passar o tempo? O que vocês querem fazer? E aí, isso tornou as comunidades ainda mais próximas dos influenciadores. Isso é muito legal. E aí, aquela dúvida, né, de se a gente, ai, mas isso vai funcionar, mostrar o background, pensar no teatro, no cinema, mostrar o que acontece por trás ali, funciona? Funciona demais. Porque as pessoas se inspiram, as pessoas entendem que aquilo lá é, putz, é parecido com a casa deles, as mesmas dores que o influenciador tem, você também teve na pandemia. Então, essa proximidade funcionou muito bem. E é o que você falou, essa questão do imediato, tem gente que fala assim, que hoje em dia, no digital, né, nas redes sociais, é o always hot. Você precisa estar sempre pegando um assunto, né, um assunto e trazendo, um assunto e trazendo. E isso acontece mesmo, né? Hoje, o mundo das redes sociais, ele é muito dinâmico. Então, você precisa estar sempre atualizado. Mas como você fica atualizado? Se você simplesmente, se você é você mesmo, se você abre o canal para conversar com a audiência, trocar ideia, aprender, co-criar, no fundo, no fundo, o que o influenciador fez? Ele está co-criando. E isso é muito engraçado. Esse paralelo serve para as marcas também. O influenciador hoje, que vive, né, de conteúdo, é um trabalho extremamente cansativo. Você precisa estar sempre com criatividade. E tem dia que você não está com criatividade. Tem dia que você não quer produzir conteúdo. Mas você precisa, né? Porque a comunidade está lá pedindo. Você se sente obrigado a produzir conteúdo. Quando você abre esse canal, você escuta as pessoas, você tem insights. A própria comunidade falar para você. Pô, vai para esse caminho. Vai para isso aqui. Pô, faz uma live desse jeito. E aí, você vai se inspirando. Você tira um pouco do seu peso e você distribui. Isso também serve para as marcas. A gente tem levantado uma bandeira muito grande sobre community marketing. Como trabalhar o marketing de comunidades. E isso também vai para as marcas. As marcas ficam tendo que ter ideias criativas, as agências, um monte de coisa e tal. Quando você tem uma comunidade muito engajada e você distribui isso com ela, é muito mais fácil para você se orientar às campanhas de marketing, orientar os conteúdos. Se você ouvir os próprios ouvintes que vocês têm aqui, eles vão dar ideias. Pô, traz uma pessoa que manja disso. Traz uma daquilo. E aí, vocês conseguem ir cocriando com a comunidade, trazendo o que eles querem ouvir. Eu acho que isso é gostoso. Isso traz resultado. E isso funcionou muito na pandemia e com certeza vai perpetuar para os próximos anos. Felipe, ainda falando sobre pandemia, ela ensinou para a gente que é possível, mesmo sem ter uma convivência ali pessoal, no dia a dia, com os influenciadores, um forte modelo de consumo virtual, que muitas vezes é muito mais alto do que o modelo pessoal. a tecnologia mostrou que a gente pode ligar pontas que, em tese, seriam impossíveis. Você comentou um pouco disso numa resposta anterior tua. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais e desse um exemplo aqui para a gente, trouxesse um case, inclusive, disso. Ai, putz. A gente tem... Me veio um aqui na cabeça, que é um de máquinas de café. Acho que, assim, na pandemia, acho que o grande... A gente fez até um estudo muito legal na pandemia para mostrar quais foram os interesses que aumentaram em termos de engajamento. E aí você tinha muito claro aqueles interesses que eram da rotina das pessoas. Então, eu lembro de dois temas da pesquisa que aumentaram bastante. Decoração e um outro tema, patch. Quem, durante a pandemia, ou adotou um patch, ou adotei um patch, ou comprou um patch, ou redecorou a casa, ou se mudou para um lugar um pouco maior, que dava para fazer um home office gostoso e tal. Então, essas mudanças, naturalmente, estavam pautadas, estava sendo mais discutidas no ambiente das redes sociais e, consequentemente, pelos influenciadores, cada um com o seu nicho falando sobre esses conteúdos. E aí, obviamente, eram oportunidades de consumo. Então, para você trazer produtos que tinham a ver, para você poder fazer vendas e poder fazer essas coisas acontecerem num ritmo diferente do que vinha acontecendo antes. Então, essa máquina de café, por exemplo, a gente conseguiu posicionar toda a ação com os influenciadores, trazendo a questão da decoração, como é que a máquina era diferente, ela tinha todo um design completamente diferente e aquilo ia ornar na sua casa. E a ação foi super positiva e gerou muitas vendas das máquinas. E ela foi feita junto com, é interessante a gente pensar sempre na jornada de consumo, ela foi feita junto com uma promoção muito agressiva. Então, todo mundo fala, mas marketing de influência, eu às vezes utilizo o influenciador, mas não gerou venda, a gente tem que pensar sempre na jornada de consumo. Então, o influenciador tem um papel crucial em gerar um conteúdo que chama a atenção. E hoje em dia é muito difícil chamar a atenção. Acho que isso é o mais difícil. As pessoas estão aqui, daqui a pouco está no celular, está na TV, e a gente faz 200 coisas ao mesmo tempo. Então, chamar a atenção é muito difícil. O influenciador faz isso muito bem. Só que por que as pessoas vão comprar o produto naquele momento? Ah, eu posso esperar, deixa eu esperar, vou esperar mais uma semana, duas semanas. Esperar um pouquinho. Se você vem com, a gente chama de call to action, se a gente vem com alguma coisa que faça o ouvinte, o telespectador, o seguidor, no caso dos influenciadores, a tomar uma iniciativa naquele momento, você compra agora, você ganha um desconto, frete grátis, tem vários calls to action diferentes, você consegue empurrar ele para o final do funil e conseguir fazer as conversões. Então, eu lembro muito bem desse case durante a pandemia, porque a gente sempre tem que pensar no consumidor. e no momento da pandemia estava todo mundo redecorando. Então, fazia muito sentido posicionar essa estratégia. E deu muito certo. Acho que esse foi um case que eu lembro até hoje que, assim, estouramos de vendas. Foi muito legal. Felipe, e agora saindo um pouquinho do tema, saindo sem sair do tema, né? Para quem não está nos vendo, né? O Felipe está com uma camisa escrita Eu Conecto. Minha pergunta para você, ela é Eu Conecto Pessoas. Perfeito. Mas o que te conecta às pessoas? Você conecta pessoas, mas o que te conecta às pessoas? Olha, boa pergunta, Cleiton. Acho que eu fui me descobrindo, né? A Escudia é a minha primeira empresa, né? Então, você sai recém-formado sem saber muito do mundo. Essa é a verdade. E aí, eu fui me descobrindo. E aí, eu entendi nessa questão do empreendedorismo, o que eu chamo na geração de valor, seja para os colaboradores, seja para as marcas, seja para os influenciadores. Esse papel de realmente conseguir gerar valor, fazer uma coisa diferente, trabalhar a inovação, é um negócio que, putz, eu me conectei com muitas pessoas legais. Durante a jornada, eu era um recém-formado, né? Eu não conhecia nada do mercado de publicidade, nem nada do mercado de mídia, nada do mercado de marketing digital. E hoje, eu falo que a característica que me permitiu me conectar com as pessoas foi a curiosidade. Eu sempre fui muito curioso. Então, eu ia lá, eu chamava as pessoas para um... Hoje, eu dou palestra, eu falo sobre isso. Eu chamava as pessoas para café. No café, é difícil as pessoas recusarem, né? O almoço é mais difícil, as pessoas estão ocupadas. Um cafézinho, sempre dá. Todo mundo tem uns 15, 20 minutinhos. E eu ia nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, e abordava as pessoas para falar, olha, eu saí da faculdade, estou com uma ideia meio maluca aqui, vi que você tem essa experiência, você não quer bater um papo? E eu tive a sorte de ser recebido. Por isso que hoje, eu realmente gosto desse give first, de receber, de falar, de ajudar. É uma das coisas que eu venho fazendo bastante. Sempre fiz, mas agora, eu tenho feito ainda mais o que eu fazia. ter essa curiosidade sobre mercados que eu não conhecia, sobre negócios que eu não conhecia, isso me ajudou muito a ir me desenvolvendo. Então, hoje, eu não tenho dúvida, o que me conectou com as pessoas foi toda essa parte do empreendedorismo, de geração de valor, e a curiosidade para fazer as coisas acontecerem, porque eu realmente não sabia nada. E eu gosto muito dessa postura, porque isso te permite ir para qualquer reunião, fingindo que você não sei, vai para a reunião tranquilo, você não vai sem obrigação nenhuma, você vai lá para aprender. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E aí, hoje, eu pergunto, eu tenho 31 anos, então, assim, sou relativamente novo. Como isso aconteceu? Porque eu realmente fui muito curioso e aprendi em todo lugar que eu falava, eu ia lá e aprendia alguma coisa, aí eu voltava para o escritório, voltava para casa, tomava a melhor decisão para o negócio. Mas eu ouvia várias pessoas diferentes, e aí te ajuda... E aí, quando a gente fala, essa é uma bandeira que a Squid já levanta há bastante tempo a questão da diversidade, para mim, essa é a força da diversidade. A diversidade te ajuda a enxergar coisas que você sozinho não enxerga. Não enxerga. Não adianta falar, ah, não, mas eu li o livro. Não enxerga. Então, se você se cerca de pessoas, se você tem essa diversidade, você consegue enxergar coisas diferentes, e aí você toma a melhor decisão que você acredita, aquilo que você, os seus valores seguem, tudo aquilo. Mas essa curiosidade, eu não tenho a menor dúvida, Clayton, foi o que me ajudou a me conectar ali com as pessoas. E falando em curiosidade, a gente está curioso aqui, Felipe, a gente tem aqui a nossa startup, a gente está montando uma startup de cachorro-quente. A gente está usando esse é um exemplo hipotético aqui na Insidercast para facilitar o entendimento aqui da ajuda que você vai dar para a gente agora. Então, a gente tem essa startup de cachorro-quente, a gente quer monetizar ela, quer conectar com pessoas esse produto, só que a gente quer contratar um influenciador digital. Qual que é o primeiro passo para a gente que tem uma startup de cachorro-quente ou quem está nos ouvindo tem a sua empresa, quer pensar nessa estratégia de contratação de influenciador digital, para onde ela começa, o que ela tem que avaliar, quais são os pontos importantes que não podem faltar nessa tomada de decisão. Ajuda a gente, Felipe, com essa startup. Com certeza. Essa é uma das questões que surgem bastante assim, quem está começando, como começar com marketing de influência. E, assim, de forma mais pragmática possível, você tem que começar pesquisando, fuçando muito. Então, se é um ambiente físico, se é uma startup física, como é o caso do Hot Dog, você precisa entender quem são aqueles influenciadores locais, quem são os micro, e aí tem que começar com micro influenciador mesmo. Quem são as pessoas que têm 20 mil, 30 mil seguidores ali na região que você está com o cachorro quente, e falam sobre temas que você consegue cruzar com o cachorro quente. O cachorro quente é legal, porque todo mundo come. Só não pode ser, sei lá, se não tiver o Hot Dog vegano, não vai me trazer o influenciador vegano. Então, tem que fazer o mínimo de pesquisa, encontrar quem são esses influenciadores e entrar em contato. O pessoal, às vezes, acaba tendo vergonha ou não sei. Entre em contato e faz o seu pitch. Chama o influenciador, mostra, fala que você tem um produto, oferece o produto para ele provar, dá o espaço. Se ele gostar do produto, aí você tem que fazer uma proposta. E aí o pessoal fala, mas qual que é a proposta que eu faço financeira? Todas as propostas são possíveis. Você pode ir lá fazer uma proposta em dinheiro para ele fazer os conteúdos, você pode fazer uma proposta por venda que ele gerar por indicação de pessoas que ele trouxer no Hot Dog. Tudo é possível, é uma negociação. Você não pode fazer propostas que ofendam, que ficam propostas muito abusivas. Isso ainda acontece. Você tem que pensar, se você fosse um influenciador, o que você gostaria de receber? Por isso que o jeito mais fácil é de falar, abordar o influenciador e construir uma relação. Se você construir uma relação e aí você pergunta para ele, olha, você gostaria, você toparia, você gostou do meu produto? Essa é a pergunta número um. Ah, se ele gostou, putz, bacana. Vamos agora, você tem interesse de trabalhar a minha marca junto? Como é que você acha que você pode me ajudar? O que é legal para os seus seguidores? Me fala, porque às vezes eu consigo ajudar. Então, é legal fazer uma promo para os seguidores dele, um hot dog com o nome do influenciador personalizado, duzentas coisas diferentes são possíveis de pensar. Mas você só vai conseguir criar isso, não é você, você marca que vai falar, é o influenciador que vai falar. Porque é ele que entende os seguidores dele, é ele que entende o que esse influenciador, o que os seguidores querem comprar, o que eles gostam de consumir. Então, acho que aí, que nem eu falei, às vezes você não tem um hot dog vegano, mas você traz um influenciador que fala sobre o assunto e aí você vê que tem uma oportunidade de negócio e constrói isso juntos. Acho que esse é o segredo. Não tem muito, aí quando você encontra a estratégia, putz, deu certo a estratégia, aí se você precisar escalar essa estratégia, aí talvez você precise de tecnologia, precisa contratar ferramenta, precisa fazer um monte de coisa. Mas inicialmente, para você testar a estratégia, pessoal, dá para testar na mão, dá para testar fuçando as redes sociais, encontrando esses influenciadores. Se vocês falarem com dez pessoas dos seus amigos, da sua família, e perguntar quem te influencia na gastronomia, você já vai ter os influenciadores, você já vai saber quem são essas pessoas. E aí você tem que contatar elas e aí trazer, criar esse relacionamento. Acho que o relacionamento é crucial. Se você tentar já uma abordagem, já querendo vender, já querendo fazer coisas, isso não funciona. Acho que tem que chamar o influenciador para perto e criar junto com ele. Felipe, agora vamos inverter essa história e vamos falar que a gente aqui, no caso, Clayton, Fábio e eu, somos influenciadores. Agora vamos pegar o que você tem de base de dados e de conhecimento da Squid com mais de 100 mil influências cadastrados. Eu queria agora desmistificar toda essa atmosfera dos influenciadores digitais e saber quais são os pré-requisitos fundamentais para se tornar um influenciador digital e que tipo de conhecimento, habilidade que a gente precisa desenvolver se a gente quiser não vender o cachorro quente como marca, mas vender como influenciador. Essa é muito pergunta boa, porque assim, tem um monte de coisa, o pessoal vai falar o número de seguidores é importante, é menos importante, porque você pode estar falando de um nicho muito pequeno e você, sei lá, eu vou falar aqui de um nicho sem propriedade para falar, mas é um nicho de pescaria. Às vezes você tem 3 mil seguidores, 4 mil seguidores, mas que fala de pescaria, você é o influenciador daquele nicho, aquele nicho é um nicho pequeno e você consegue falar com muita propriedade, não tem muitos concorrentes influenciadores nesse segmento, esse é um segmento que você conseguiu se estabelecer. Então, o número de seguidores não é a melhor métrica, acho que a melhor questão para você olhar quando você está falando dos dados é entender, hoje, a sua audiência, ela é predominantemente masculina, predominante feminina, qual que é a faixa etária da audiência, qual que é a localização da audiência, quais são os índices de engajamento que você tem em determinados conteúdos, porque, por exemplo, se você está falando que você consegue ter muito engajamento em muitas visualizações dos seus stories, talvez você seja um bom influenciador para gerar tráfego para o digital, para gerar cadastro, para gerar vendas no e-commerce. se você tem muitos cliques, muitos likes, muitas visualizações nos posts, talvez você seja um bom influenciador para a discovery de novos produtos, fazer o topo do funil que a gente chama, trabalhar awareness. Então, assim, tem vários jeitos de você conseguir se encontrar, mas é importante você, como influenciador, entender aonde você se encaixa. Por isso que é muito legal as conversas com os seus seguidores, porque são eles que vão, os dados vão apontar, com certeza, mas se você tem uma relação próxima com os seguidores, você já sabe isso, você já entende o que eles querem ver, como eles querem ver, se você ficar fazendo muita propaganda vendendo coisa e eles falam que não estão gostando, isso acontece, muito influenciador às vezes acaba fazendo vários publis e aí acaba esquecendo do conteúdo que fez os seguidores gostarem dele e aí você acaba perdendo um pouquinho do engajamento. Então, tem que tomar muito cuidado para equilibrar essas coisas, mas acho que assim, os dados dão muito o norte, as redes sociais têm os analytics que direcionam muito bem você enxergar aqueles dados e entender o que a sua audiência quer ouvir, mas os dados são um caminho, o outro caminho é realmente criar essas enquetes, conversar com os seguidores e ir aprendendo o que eles querem ouvir. Acho que se vocês conseguirem fazer essas leituras, rapidamente as marcas vão entender que tem oportunidades muito claras de negócio ali, de negócio mesmo, de trazer alguma coisa para a sua comunidade, para a sua audiência. E aí você vai crescendo como influenciador naquele segmento. Felipe, me fala um pouco do seu sonho, do seu propósito na Squid e como ele passou a ser potencializado após a aquisição da LocalWeb. Meu sonho, acho que conforme a Squid foi crescendo, foi evoluindo, naturalmente as ambições, os sonhos vão ficando maiores. Então, a gente hoje já impacta mais de 300, 400 marcas, a gente impacta mais de 100 mil influenciadores, mas uma das vontades que eu sempre tive e agora com a aquisição vai ser muito possível, e é o trabalho que a gente tem que fazer, que é um trabalho que a gente está desenvolvendo agora, que é democratizar o marketing de influência. O que é a democratização do marketing de influência? É permitir que pequenos e médios negócios também consigam fazer estratégia. Hoje, marketing de influência ainda é vista como uma estratégia das grandes marcas que contratam os grandes influenciadores e a gente vem desmistificando isso, já trabalhando com um grande volume de marcas, mas ainda precisamos chegar mais ainda na base da pirâmide com cada vez mais tecnologia, escalando cada vez mais a estratégia e aí a gente consegue impactar muito, muito mais, muito mais empresas e muito mais influenciadores. Então, com a aquisição, a gente agora tem um grupo, todo um ecossistema em torno da Squid para ajudar a conseguir fazer com que cada vez mais empresas consigam utilizar a marketing de influência e não fique uma coisa apenas para as grandes empresas. Acho que esse é um sonho. Isso me engaja, porque é um baita desafio e quando as pequenas e médias empresas conseguirem enxergar que ela pode trabalhar a marketing de influência e dar resultado desde o comecinho, acho que existe toda uma transformação na indústria. Hoje em dia, o pequeno e médio negócio ele começa fazendo o site, as redes sociais, aí depois ele vai para uma estratégia de conteúdo, tudo isso, a gente quer colocar os influenciadores no meio dessa jornada, para que eles consigam trabalhar e escalarem os seus negócios. E a boa notícia é que as marcas nativas digitais já estão nascendo, elas já estão nascendo com influenciadores como a estratégia principal deles, o core deles como estratégia. Só que agora as empresas mais tradicionais, os pequenos negócios mais tradicionais, ainda estão distantes dessa realidade. Mas tudo indica que a gente consegue fazer isso se cruzar e aí vai ser muito legal, porque aí você democratiza a estratégia mesmo, a estratégia é chegar para muito mais empresas, e tem toda uma transformação na indústria. Nossa, democratização, como você falou, chegar nesse meio em pequenos empreendedores e o quanto eles podem se beneficiar com essa estratégia. Muito bacana tudo o que você falou, Felipe. Hoje, isso acontece, Fábio, sabe o que é legal? Os restaurantes, eles usam os influenciadores, só que eles fazem desse jeito que eu falei, vai lá, meio que artesanal, busca o influenciador, cria o relacionamento. Às vezes é um conhecido de um conhecido e tal, o que a gente quer fazer é trazer tecnologia para ajudar essa jornada, para que ele consiga fazer isso de uma forma muito mais rápida, não gaste tanto tempo fazendo desse jeito que eu comentei. Por isso que eu falei, dá para começar? Dá para começar. Começa. Mas a gente vai entrar logo, logo, com várias tecnologias, com várias ferramentas para ajudar esse processo a acontecer de forma muito mais automática. Felipe, você fala de uma forma bem apaixonada do teu negócio, muito legal. Todos os insights que você trouxe para a gente aqui, o quanto isso está no teu propósito mesmo, de vida, muito mais do que ganhar dinheiro, que é consequência, mas dá para sentir que está no teu propósito e você está seguindo ele e essa aquisição realmente deixa vocês mais fortes com esse propósito e a gente com certeza vai ver um mercado em crescimento, porque o mercado precisa, foi duramente afetado agora durante a pandemia e muitos pequenos e médios empreendedores foram os que mais sofreram nesse período. E a gente falou, Felipe, no começo do episódio sobre a gente só vê as vitórias, o salão de vitórias de quem faz sucesso. E aqui no Insidercast a gente costuma perguntar quais foram os desafios, a jornada, o passo a passo que você teve antes de chegar até onde você chegou. desde lá da sua formação na faculdade, como engenheiro, o que te transformou nessa jornada? O que você aprendeu nessa jornada e quais foram os seus tombos e aprendizados nesse meio tempo? Isso é muito legal de falar, porque eu estava participando de uma mentoria, estava sendo mentorado e aí todo mundo só fala dos sucessos, e eu aprendo, pelo menos funciona para mim, eu gosto muito de ouvir os fracassos, porque você aprende também, você aprende o que não fazer, e isso é muito legal. Durante a negociação, eu fui me cercar de pessoas que já tinham feito esse tipo de movimentação, para entender o que deu certo, o que não funcionou, então você aprende com os erros dos outros, aí você te evita você bater a cabeça na parede, por isso que essa cabeça de sempre ouvir sempre me ajudou. mas lá no comecinho da Squid, a gente teve vários tombos, não foi um não, eles foram vários, mas lá no comecinho da Squid, a gente nasceu com uma ideia completamente diferente, a gente queria ser um aplicativo focado para que as marcas fizessem campanhas divertidas, focadas na geração de conteúdo para os seus consumidores, então era a Coca-Cola fazendo uma, era a Copa do Mundo de 2016, acho que foi, Copa do Mundo de 2016, acho que é de 2014, a gente estava lá e aí a gente veio com uma ideia maluca, vamos fazer a Budweiser, fazer uma campanha para as pessoas tirarem hashtag tomando a cerveja, iam ganhando pontos e iam trocando por produtos, todo gamificado, toda uma experiência, essa era a ideia inicial e era uma ideia legal, só que quando a gente foi para o mercado, a gente viu que a entrega disso era um negócio que as pessoas só iam ver valor o dia que eu tivesse milhões de pessoas dentro do aplicativo e eu tinha 50, os meus amigos e minha família, aí não dava certo, aí as marcas também não queriam entrar porque não tinha gente, as pessoas não queriam entrar porque não tinham marcas, aquela questão do marketplace é o ovo e a galinha, isso é um problema tradicional do modelo marketplace que é difícil de resolver e aí tem várias empresas que resolveram de formas diferentes, é bem bacana, mas naquela época eu falei, eu não consigo resolver esse problema e aí a gente foi ajustando, nesse negócio da curiosidade, mas eu fiquei um ano e meio, um ano inteiro com essa ideia mas aí a gente foi a mercado para ouvir quem estava que as marcas queriam, aquela era a ideia que o Felipe e o Carlos tinham, mas aí quando a gente foi ouvir as marcas a gente viu que as marcas não queriam isso, sem pessoas elas não queriam, eu também não tinha dinheiro para atrair as pessoas, então a gente falou, tá, esse negócio não dá, só que aí a gente foi ouvindo e a gente foi ajustando o modelo, mas aí foi legal porque assim, acho que talvez essa escuta ativa, a gente ia para uma reunião apresentavam de um jeito, aí voltava, mudava a apresentação, apresentava de outro, aí a gente naturalmente foi encontrando nesse espaço de mapear influenciadores, de encontrar os influenciadores certos através de dados, né, a gente, quando a gente encontrou o marketing de influência, a gente olhava para as marcas e falava, você trabalha com marketing de influência? Ah, eu trabalho, eu contrato fulano e fulano, eu falei, pô, mas só esses dois, os mais conhecidos, os grandões, só esses dois? Não, a gente já contrata, já fez um monte de coisa com eles, mas eu falei, pô, mas vocês viram os dados deles? Assim, você quer fazer uma fulana para mulheres, só que a base dela é 50% do homem, o dinheiro que você está usando faz sentido, né, o investimento, o retorno faz sentido, então a gente começou a provocar que o mercado precisava de dados, mas o mercado não sabia, então assim, o tombo lá de trás de ficar um ano, aí depois foi um ano, aí depois mais seis meses achando esse modelo do influenciador, de intermediar essa jornada dos influenciadores, mas assim, a gente testou um monte de coisa, mais um monte de coisa, e aí você toma um monte de não, e aí você cai, aí eu brinco que empreendedorismo é montanha-russa, você não pode nem ficar muito triste, nem muito feliz, você vai ter um dia que você vai estar muito bem, um dia que você vai estar muito mal, se você manter a constância, você fica mal naquele dia, mas no dia seguinte você acorda bem, aí você vai lá, você está preparado para tomar outro? não, e faz parte, mas, sei lá, eu sou realmente apaixonado, me encontrei, encontrei essa paixão no desenvolver negócios, resolver problemas, então, essas conversas eram realmente muito legais, porque a gente foi direcionando para dores reais de negócio, não só o que estava na minha cabeça, na cabeça do Carlos, então, mas foram vários tombos, gente, teve muita coisa legal, teve coisa de, putz, às vezes você faz uma contratação de uma pessoa que você acha que vai ajudar para caramba, aí você acaba contratando uma pessoa errada porque você não sabe direito o que você precisava, tem um monte de coisa, tem, às vezes a gente vendeu um negócio e às vezes, putz, agora tem que sair correndo para entregar e aí a gente se matava, virava a noite, virava o final de semana para conseguir comprometer aquilo que a gente tinha entregado, mas aí você descobre que você vendeu errado lá atrás, isso assim, você vai aprendendo, mas acho que assim, quem está disposto durante a jornada e sempre aprendendo durante ela, vai, uma hora você acerta, pode ser que demore muitas iterações, a Squid demorou muitas iterações até a gente encontrar, mas ela vai evoluindo, passinho a passinho você vai encontrando o seu espaço, foi mais ou menos isso que a gente fez, mas foram vários tombos, não foram poucos não. Felipe, que legal ver essa trajetória da Squid, depois os meninos até podem comentar um pouquinho, tem muita similaridade com o que aconteceu aqui com a gente no InsiderCast, essa sua paixão por conhecimento, por ser perspicaz de olhar, ouvir, observar, eu acho que passa muito pelo modelo que a gente está começando a criar nesse quase um ano aqui de InsiderCast, quase 200 episódios, o teu episódio é número 198 e curiosamente vai sair no dia do meu aniversário no ar, então está sendo um presente bom sinal, bom sinal. Bons ventos, mas agora, infelizmente, porque está muito gostoso te ouvir falar, mas infelizmente a gente está chegando no final já do nosso papo, queria que você deixasse então um recado final para os nossos insiders e as redes sociais da Squid, as suas, para quem quiser continuar acompanhando todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Com certeza, Abai, primeiro de novo queria agradecer novamente a oportunidade, obrigado pelo convite pessoal, é um prazer estar aqui, contem comigo e um recado, acho que, eu queria dar um recado para a marketing de influência que, pessoal, testem a estratégia, arrisquem um pouquinho, usem as coisas que estão ao seu alcance, mas realmente encontrem os influenciadores do seu negócio. Várias pessoas me procuram, ah, mas funciona para o B2B também ou é só para o B2C? Funciona. Todo negócio tem um influenciador, a questão é que em alguns negócios o influenciador vai ser um influenciador digital, outros negócios vão ser influenciadores diferentes, mas todo negócio tem um influenciador, tem uma pessoa que está sempre puxando uma comunidade em torno daquele negócio, uma ou mais comunidades em torno daquele negócio. Então, procurem entender a fundo quem são as pessoas que influenciam o seu negócio, na hora que você encontrar, você vai ver como eficiente é essa estratégia. E a outra é para quem são os empreendedores, eu realmente estou dedicando bastante tempo às universidades, estou me aproximando dos universitários, quem tem bastante vontade de empreender, eu acho que o Brasil é realmente uma terra de oportunidades, acho que quem realmente quer se arriscar a fazer alguma coisa, eu me arrisquei no comecinho da minha carreira, para mim era muito claro, ou eu ia empreender no comecinho da carreira quando o meu custo fixo era baixinho, eu podia tomar risco, ou eu ia empreender um pouco mais velho, mas deu certo para mim e eu espero que a minha história inspire outros empreendedores, porque vale muito a pena, acho que você encontrar sua paixão é um negócio muito legal, muito bacana quando isso acontece, você vê uns empreendedores fazendo cada coisa bacana, me inspira também, me inspira todo dia, então espero que as pessoas também consigam se inspirar. E das minhas redes sociais, eu sou muito ativo no LinkedIn, quem quiser me procura, acho que está Felipe Dias Oliva, vai ser um prazer me conectar com vocês e se eu puder ajudar de alguma forma também, eu vou ficar super feliz. Poxa, Felipe, obrigada mais uma vez por compartilhar a tua história aqui de empreendedorismo com a Squid, com tudo que vocês estão criando nesse marketing de influência, a gente pode ser aqui uma opção para a marca de quem está vendo e ouvindo a gente, quem sabe aqui como influencers nesse mundo mais B2B, no mundo ali LinkedIn, no LinkedIn Disney, talvez, quem sabe a gente pode ser também uma opção aqui como o InsiderCast. O InsiderCast, como eu brinquei agora há pouco com o Felipe, tem muito dessa veia também apaixonada pelo que faz de empreendedorismo, nasceu em meio à pandemia que a gente falou muito aqui no episódio, então é um projeto que nos orgulha muito e entender tudo isso que a gente traz aqui ao longo dos episódios, conhecer pessoas como o Felipe, histórias como a da Squid, nos inspiram a trazer ainda mais conteúdo, ainda estar mais além até com vocês aqui ao longo deste quase um ano de trajetória. Então, bom, eu nem vou me alongar muito nesse recado final, eu só queria realmente agradecer ao Felipe, ao Gabriel, à Vanessa, que estão aqui nos bastidores acompanhando também a gravação desse episódio e agradecer a vocês, insiders, por quase 200 episódios, estamos sim chegando a essa meta aqui, chegando a esse número, em especial, queria agradecer nesse episódio a vocês que estiveram com a gente aqui ao longo deste último ano e agradecer a eles, meus companheiros de mesa, companheiros de jornada que dirigem, pilotam esta nave, ao meu lado aqui, Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira, primeiramente ele, o menino das luzes de Las Vegas, o rei de Santos, a de Ascências e de todo o litoral Santista. A gente se encontra no próximo Insidercast. Obrigado, Bah. Deixa eu só mexer aqui na câmera, como sei, pela mitralhe, mas enfim. Felipe, muito obrigado pelas dicas, acho que foi muito legal bater esse papo sobre marketing e influência com você. Provavelmente vai nos dar alguns insights desse lado aqui e para os insiders também, vão pensar com muito carinho sobre o marketing de influência. Obrigado, Bah. Obrigado, Fábio. Cara, meu insight foi o seguinte, o marketing precisa se conectar com o público-alvo e para que haja essa conexão é necessário ter identificação e o marketing de influência é o caminho mais seguro para conseguir essa identificação. Outra coisa é a seguinte, se você está criando uma empresa do nada, do zero, ou se você está começando a criar um negócio onde não existem outras empresas como referência, o aprendizado contínuo é a chave para criar novos negócios. Você vai ter que fazer teste e prova, teste e prova, teste e prova, teste e prova, até começar a ver os resultados aparecer. Então, empreendedor, não desista. Tá bom? Muito obrigado, Insiders, e é com você, Fábio Oliveira. Eu só voltei para lembrar uma frase que eu acabei esquecendo de colocar aqui no meu recado final que o Felipe foi falando e é a nossa frase chavão aqui do Insidercast e acho que se liga muito a tudo que o Felipe trouxe no episódio de hoje, que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. Então, acho que o marketing de influência traz muito disso quando a gente vê que aqueles grandes influenciadores ou os pequenos influenciadores consomem coisas que a gente também gostaria de consumir e tem hábitos que a gente também tem. Então, só para reforçar e finalizar o meu recado, para chamar ele o nosso pai das pautas que vem nos braços e nas asas das pombas, queria deixar aqui esse recado final. Obrigada, gente. Obrigado, muito bem lembrada a sua frase. E hoje eu não vou trazer um insight, vou trazer um meme aqui de influenciadores. Olha só, cinco frases de quem trabalha com marketing de influência que está cansado de ouvir. A primeira, contrata aquele youtuber, minha filha adora ele, chama aquela atriz de novela, o segundo, com esse dinheiro eu invisto em mídia, manda um kit para o influenciador postar, tá, mas qual é o ROI disso tudo? Esse aqui é o meme que eu recebi aqui sobre marketing de influência, eu não podia deixar para terminar esse Insidercast quase bicentenário, se é que existe essa palavra, quase 200 episódios. Se você esteve com a gente aqui, se você gostou desse episódio, compartilha com a galera, vamos fazer essa rede, essa comunidade crescer cada vez mais. Siga a gente também no Instagram, a gente está no arroba Insidercast, no LinkedIn arroba Insidercast, e manda também teu e-mail lá com tua crítica, teu elogio, tua sugestão para o contato arroba insidercom.com. eu vou desligando aqui a chave mãe, a chave da nave mãe Insidercast, e vejo vocês num próximo episódio, porque eu fui! E aí e aí eu vou desligando